Música Estamos de volta com o programa Direção Espiritual Muito obrigado você que participa conosco Você que nos assiste, que manda o seu e-mail, sua carta É sempre uma satisfação muito grande poder integrar você A sua vida, a sua partilha E ter a oportunidade também de falar sobre as experiências bonitas Que nós acompanhamos pelo Brasil afora Esse programa é um lugar de partilha É uma oportunidade que nós temos de colocar a nossa vida Como a pauta, a matéria principal da nossa discussão Boa noite, seu Cristian Muito obrigado pela sua presença mais uma vez Eu gostaria de convidar você Que nos assiste, você que nos acompanha Para estar conosco Numa peregrinação que faremos Do dia 17 de novembro Até o dia 27 Serão 11 dias Passando por lugares que foram muito importantes Na vida do nosso querido João Paulo II Uma peregrinação na República Tcheca E na Polônia Se você quiser saber maiores informações Entra no site da Obra de Maria www.obrademaria.com.br Ou pelos telefones que estão aparecendo aí na sua tela Você pode ligar em Recife Oitenta e um Trinta e oitenta e um Quarenta e sete Quarenta e nove Ou em Cachoeira Paulista Zero doze Trinta e um oitenta e seis Vinte e cinquenta e cinco Ou em São Paulo Onze Trinta e dois E setenta e sete Zero um Cinco oito Vai ser uma viagem muito especial Nós vamos aproveitar Este ano da canonização De João Paulo II E queremos fazer esse roteiro Passaremos também Na terra de Madre Faustina Nesse lugar tão importante Para a Divina Misericórdia Essa devoção à Divina Misericórdia É... Que tem feito tão bem O coração do povo, né? Eu sempre digo que se uma pessoa Faz a experiência da misericórdia de Deus O processo de fé dela está garantido A gente falou aqui no início A gente começou Toda essa primeira parte do programa Falando Do quão é importante a gente acreditar em Deus Porque acreditar em Deus Nos faz acreditar em nós também E a Divina Misericórdia Quando a gente faz uma experiência Do coração de Jesus Nós mergulhamos No contexto mais profundo Do Senhor Que é a sua capacidade de amar Inclusive eu quero até recomendar A gente falou aqui de livros Que façam bem a nós, né? O Discípulo da Madrugada É um livro Todo escrito A partir Desse desejo De mostrar De como é importante Nós fazermos uma Experiência do amor de Deus Que possa nos libertar E provocar em nós A capacidade de obedecer Do jeito certo Esse livro é uma reflexão Que eu considero Muito válida Para os dias de hoje Porque ele reflete justamente A obediência A partir da liberdade interior Eu acredito nisso Só os livres Obedecem verdadeiramente Quando a gente impõe ao outro Um código de obediência E aquele E aquele que está vivendo Esse código de obediência Não faz uma experiência amorosa Do que obedece Isso é O pai coloca uma regra Para o filho Mas não diz Por que aquela regra existe Quando o pai Esmiúça aquela regra E fala Olha Isso aqui é porque A gente ama você Nós gostaríamos Por exemplo Aqui em casa A gente não vai Andar Mais De 100 km por hora Não vamos dirigir Acima de 100 km por hora Filho É claro que ele vai sentir Esse tentado A colocar mais velocidade No carro Quando ele aprender a dirigir E for viver a vida dele Agora se ele compreende Que Não avançar Na velocidade É uma maneira Que ele tem De corresponder Ao amor Que a gente precisa Ter a vida Fica diferente Eu não preciso Nem mais De uma placa Me proibindo De andar Acima de 100 km por hora Eu não preciso Da placa Me recordando Que eu preciso Obedecer Que eu começo Trazer o princípio Dentro de mim Eu me lembro Eu tantas vezes Abusei da velocidade Tantas vezes Eu coloquei Minha vida em risco Agora uma outra Correção Que eu queria fazer E até me impus Essa necessidade Eu estava com mania De dirigir E as vezes Consultando mensagem Faz isso também Cristian? Faz não? Olha lá Não mentir Para mim não Eu tinha mania De as vezes Até responder As tal Mensagens E um dia Eu estava subindo Para Campos de Jordão Minha gente Distraído Porque estava Respondendo uma mensagem Perdi o controle Do meu carro Quase me enfiei De debaixo De uma carreta Isso vai ter Mais ou menos Uns quatro meses Que aconteceu Eu fiquei tão nervoso Na hora Adrenalina Tremia as pernas Tudo assim Aquele susto E eu subindo feliz A serra Eu tinha umas coisas Para fazer lá Aí quando eu Parei E eu pensei No que poderia Ter acontecido ali Imediatamente Eu fiz uma experiência De fé É claro que Deus Não queria Que eu morresse Ali naquele momento Mas eu poderia Ter morrido Por causa Da minha imprudência Porque Deus Não tem como Interferir na minha imprudência Deus me deixou livre Deus me deixa livre Deus deixa livre Você para fazer O que você quiser Da sua vida E infelizmente É um limite Que nós não podemos Retirar Por mais que Deus Me ame Por mais que Deus Cuide de mim Ele não vem Mexer no meu volante Na hora que eu estou dirigindo Então a partir Daquele momento Eu fiz um compromisso Eu não uso mais O celular Enquanto eu estiver dirigindo Primeiro porque Eu estou cuidando Da minha segurança E estou cuidando Da segurança De quem está andando Do meu lado Que as vezes nem sabe Que eu estou sendo imprudente E a minha imprudência Repercute na vida do outro Aí você vai começando A modificar Algumas coisas Pelo amor Que você tem A sua vida Não é porque O outro está Me vigiando Não é porque Isso é proibido Além de ser Uma coisa proibida Não é verdade? Eu poderia ter Retirado a minha vida Ali naquele momento Porque eu estava Infringindo uma regra Humana Tá certo Mas eu não quero Falar dessa regra Humana O que nos converte Não é a regra Humana O que nos converte É o significado Espiritual Das regras Humanas É quando você Identifica Que há Um contexto amoroso Para a regra Que me proíbe Isso é muito interessante Você entender Que Deus Te protege No momento Em que diz Não Um pai Protege um filho No momento Em que diz não Para ele Às vezes Quando a gente é Quando a gente ama A gente tem uma tendência A dizer sim A tudo Porque a gente Quer agradar A gente tem essa ilusão De que o filho Não pode ser contrariado Sobretudo pais Que tiveram Condições muito Desfavoráveis Na infância E que depois Adquiriram bens Tiveram condições Melhoraram as condições De vida Quando chegam os filhos A gente tem uma tendência A querer dar a eles Tudo que a gente não teve E a gente acaba Pecando pelo exagero Isso não é amor Isso é falta de zelo É o excesso do amor Que provoca um estrago Na vida de quem recebe Esse excesso Então Deus vai me dizer Sim quando me diz não Ele me protege Quando ele me diz não O pai protege um filho Quando diz não a ele Não meu filho Você não vai ter esse carro agora Porque você ainda não tem Responsabilidade para isso Você ainda não vai E fazer isso Porque você não está preparado Esse é um direito Minha gente O livro fala disso É muito interessante A gente identificar A obediência Como um direito Não como uma obrigação O filho Tem o direito De ter autoridade Sobre ele Para que ele obedeça E ele fique protegido Naquele momento da vida Em que ele não sabe Decidir sozinho Esse é o verdadeiro Significado Da obediência É um movimento amoroso Que me protege Eu quando eu estou Obediente Eu estou protegido Pelo amor Daquele que me é superior Então Se as leis São convertidas Se as pessoas Estão convertidas A lei será sempre Favorável Ao coração humano Por que que Jesus Foi tão duro Com o contexto religioso Do seu tempo Porque a lei Era o esconderijo Da hipocrisia As pessoas Eram muito facilmente Hipócritas E se escondiam Atrás da lei Recordam-se Da cena Em que Madalena Estava prestes A ser apedrejada Que no livro A gente tem um capítulo Em que a gente fala Só daquele momento Todos ali Estavam justificados Com as pedras Nas mãos Justificados Significa que Estavam amparados Pela lei A justiça Justificado É aquele que está Debaixo da justiça A justiça Está me protegendo Está me dando O direito De jogar a pedra Naquela mulher E de matá-la É o que dizia A lei de Moisés Agora Jesus Lança um novo olhar Sobre essa obediência Tem significado Tem sentido Eu obedecer Uma lei mosaica Para matar alguém Ainda que eu tenha O direito De fazer isso É justo Eu matar alguém Ainda que eu esteja Fortemente amparado Pelos recursos jurídicos Da minha religião Não Não faz sentido isso Então eu começo A pensar Que a jurisdição Religiosa Só tem sentido A partir do momento Em que eu não A desvinculo Do amor Da caridade Então eu Posso Fazer Digamos que a lei Me permita Prejudicar o Christian Agora Se eu estou Amparado Pelo significado Amoroso Da lei É claro Que eu não vou Prejudicar o Christian Ainda que eu tenha O direito De fazer isso É o espírito Da lei É onde nós Precisamos chegar O discípulo Da madrugada É o relato Justamente De um homem É um livro Romanciado Que mostra justamente O processo De transformação Do coração Desse homem Ao encontrar Jesus Ao ouvir O sermão Das bem-aventuranças E ter ali O início De um processo Muito interessante Que é comum Em todos nós Quando você Começa A perceber Que não basta Obedecer Porque senão Essa obediência Dura dois, três, quatro Dias, cinco anos Sei lá O tempo que a gente Consegue ser obediente E depois assim A gente se desprende A gente se liberta E vai fazer tudo errado Porque a lei Não ficou escrita Dentro de nós A lei que nos transforma Não é a que está Escrita de fora A regra que transforma A sua casa Não é aquela Que você grita Aos quatro cantos A regra que transforma É aquela que você Consegue inscrever No coração Do seu filho No momento que você O ama Que você cuida dele O cuidado Minha gente É a experiência Mais promissora É a maneira Mais interessante De encaminhar Uma pessoa a fé Porque a fé Não é só em Deus O filho precisa Ter fé no pai O filho precisa Ter fé na mãe O irmão Precisa ter fé No irmão E como é Que nós nutrimos A fé É através do cuidado Eu sempre digo isso Parentesco Não significa muita coisa No momento em que não existe Mais cuidado Ele é seu irmão Você olha pra ele E não sente absolutamente nada Além da obrigação Do parentesco Por quê? Porque faltou o cuidado Ao longo da vida O cultivo Do relacionamento Ali existe uma autoridade Quando os relacionamentos São cuidados Ali se estabelece Uma autoridade É igual a autoridade Que um amigo Tem sobre o outro É tão bonito Você identificar Que existem amigos Que possuem Que exercem Uma autoridade afetiva Sobre você Por quê? A palavra do outro Repercute O conselho do outro Repercute Porque existe fé Os verdadeiros amigos Têm fé um no outro Da mesma maneira Como a gente tem fé em Deus Claro Em dimensões diferentes Uma fé é sobrenatural A outra fé é natural Não é assim? Eu acredito num Deus Que eu não vejo O amigo eu vejo E olha como Deus Se utiliza desse amigo Que eu vejo Para agir na minha vida Eu sempre digo isso O mistério da Eucaristia É nos colocar Corpo de Cristo Somos o corpo de Cristo Não é só você Que comunga Jesus Jesus também comunga você Olha que responsabilidade E aí você empresta a ele Os seus braços Você empresta a ele A sua cabeça Você empresta a ele O seu olhar A sua boca O seu coração É no seu físico Que ele fica A Eucaristia Você a recebe Na sua carne É a carne de Cristo Na carne do homem Olha que interessante isso E aí você tem a oportunidade De ser na vida Do seu irmão A presença divina A presença sacra Sagrada Sublime Uma experiência de fé É sim Porque às vezes A gente reduz Muita Eucaristia Ao corpo e o sangue De Cristo Lá no momento da missa E a continuidade E o significado Da despedida Que o padre faz conosco Vamos em paz E que o senhor Nos acompanhe Como é que ele Nos acompanha Andando atrás da gente Não Ele nos acompanha Andando no íntimo Do nosso coração Ele anda dentro de nós Viu? Toda vez que você escutar Aquela despedida Lá do Se é que você escuta Porque às vezes A gente sai correndo antes Vamos em paz E que o senhor Vos alcance Às vezes a gente tem que falar Que o povo já foi tudo embora Antes da benção final Mas quando a gente Identifica Que o senhor Nos acompanha Não é andando Do nosso lado Não é andando Atrás de nós Os anjos Nos protegem A campo Tem até uma oração bonita Anda à nossa frente Ao nosso lado Atrás Mas é dentro de nós Porque eu Como um gay Ah padre Mas eu sou proibido Que eu sou descarado Eu sou separado Não posso camagar É mentira Você pode comungar Pela palavra Presença real De Jesus Também Na palavra Por isso que precisamos Ter muita reverência Quando a gente Escuta o evangelho Quando a gente Escuta as leituras A liturgia da palavra Minha gente É tão importante Quanto a liturgia Eucarística Aliás O processo Da conversão Da mente Acontece sobretudo Na liturgia da palavra Que é a hora Que você escuta A exortação A palavra profética É a hora Que o padre Vai pegar Aquela palavra Para desdobrá-la Na nossa vida Não é só ali Também A eucaristia Se limitam A pensar a eucaristia Apenas como O corpo e o sangue De Cristo Que eu recebo E a presença real Dele na palavra Entrando dentro Entrando dentro de mim Passeando pelas minhas veias Pela minha mentalidade Pelos meus pensamentos Não tem aquele versículo Que diz A palavra de Deus É a luz dos meus passos É a luz do meu caminho É assim Porque ela penetra A minha mentalidade E vai me transformando Aos poucos Por isso que eu Particularmente penso Que as vezes Nós ficamos Como igreja Como comunidades Tão distantes Do significado Dessas coisas Por causa do clima Banal Das nossas celebrações As pessoas dispersas A leitura feita De qualquer jeito Outro dia mesmo Eu estava Presidindo um batizado De pessoas cristãs E os fotógrafos Estavam nos distraindo Tanto Que quando eu fui Começar a liturgia Da palavra Pelo amor que eu sei Que os pais tem A sagrada escritura E pela seriedade Daquele batismo Eu chamei Os fotógrafos E pedi a eles Falei gente A partir de agora Nós vamos começar A celebração da palavra E eu não quero ninguém Andando pra lá e pra cá Tirando a atenção Das pessoas É presença real De Jesus Porque as vezes Falta minha gente Até o ensinamento A gente vai presidir Um casamento É um circo Em cima do altar Uma coisa tão Sabe A superficialidade Do mundo Está tomando conta Dos altares Das nossas celebrações É por isso Que dentro Das nossas igrejas A gente precisa A gente precisa Educar esses fotógrafos A gente precisa Educar esses profissionais Para que eles Não trabalhem Contrário a nós Ali naquele momento Eu não estou ali Para tirar foto não E tenho certeza Que o pai E a mãe Que são conscientes Do significado Do batismo Vão se importar Muito menos Com fotografias O significado Da celebração É que a gente Quer que fique Então eu vou Proclamar a palavra De Jesus Eu vou fazer A presença dele Ser real Entre nós A partir de um texto E eu vou fazer Isso com dispersão Ah não Mas não dá Para admitir Mesmo isso Eu quando Eu pego A palavra De Deus No meu quarto No silêncio Do meu quarto Eu tenho oportunidade De experimentar A presença Real de Jesus Jesus Nada nos meus rins Como faziam antigamente Eu levo No meu coração A medida em que eu falo O evangelho Fica natural Em nós Nos conselhos Que a gente dá Na maneira Como a gente Olha para o mundo Nas palavras As que a gente Diz ao outro Volto a dizer Eu retiro O contexto Da minha mesclinharia Como centro Da minha vida E vou permitir Que Jesus Venha substituir Tudo isso É tão interessante Minha gente Porque você vai Permitindo Que Deus expulsa Mesmo O que é maligno Em nós É só você Levar a sério A presença real Dele na palavra É só você Valorizar um pouco Mais Essa sua oportunidade De conhecer Jesus Através dos evangelhos Das cartas apostólicas É só você Permitir Que ele vá Avançando Os territórios Da sua mente Da sua alma E aí você vai Experimentar essa fé Nas duas dimensões Fé na perspectiva Do cuidado Deus cuida de mim Ao me dar Uma palavra boa Deus cuida de mim Ao me dar A oportunidade De conhecer O coração Do seu filho Deus cuida de mim Ao me dar A oportunidade De um livro Que possa alterar Positivamente O meu jeito De me pensar O meu jeito De pensar o outro Deus altera O contexto Das minhas mesquinharias Quando eu leio Uma coisa boa Quando eu assisto Um bom programa Quando eu escuto Uma boa música Quando eu faço Esse exorcismo diário Porque às vezes A gente fica querendo Que um padre exorcista Venha retirar o diabo Da nossa casa Claro O padre exorcista Será sempre bem-vindo Mas exerça o seu papel Exorcize os demônios Que você hospeda em você São tantos Eu preciso exorcizar Os demônios minúsculos Mildinhos Que eu nem percebo Que são demônios No meu rancor No meu amargor No meu ciúme Na minha possessão No meu desejo De possuir o outro De ser sempre A última palavra De ser prepotente De ser arrogante A tantos demônios A tantos demônios Rondando a nossa vida E a gente aprendendo A conviver com eles São tantas situações Demoníacas Sendo socializadas Entre nós Sabe aquela crueldade Que não faz alarde Deus que nos defenda Dessas crueldades Caladas Mas que são Tão determinantes No processo Da infelicitação De tantas pessoas É assim Expulse os demônios Haja com a autoridade Do seu batismo O seu batismo Lhe conferiu Três autoridades Você é rei Você é profeta Você é sacerdote Olha que interessante Porque você foi mergulhado No mundo sacerdotal De Jesus No mundo Régio de Jesus Você recebe Isso Você foi mergulhado No mistério do Cristo O Cristo está em você Ele se hospeda em você E é a partir Da autoridade dele Que você manda embora Todos os demônios Que estão hospedando Você hoje E quando eu falo Demônios Não estou falando Da entidade chufrudinha Daquela que Que ocupou A nossa cabeça Não Estou falando Das coisas ruins Que a gente vai Elogiando dentro de nós Sabe O maligno do mundo Ele vai tomando conta Do nosso coração Assim aos poucos Possessão é isso É a gente Concedendo a ele Os territórios Do nosso coração Da nossa personalidade Expulse tudo isso Haja a partir Da autoridade Que o Senhor lhe deu Saiba que ele Cuida de você Porque ele lhe dá Todos os recursos Humanos Para você ter Condições De vencer Os seus medos As suas mesquinharias A sua crueldade Agora A partir do momento Que você reconhece Que os recursos Lhe foram dados E você não faz nada Você fica acomodado Com todos os defeitos Que você tem Você está sendo Injusto Com você mesmo Porque Ao não Ao decidir Não cuidar De você Você se priva De saber Se cuidar Pelo Senhor A verdadeira Experiência de fé É a que nos coloca Neste prisma Estamos entre o céu E a terra E é neste intervalo Que nós podemos Antecipar a eternidade Derrame sobre nós Sobre o nosso coração Sobre a nossa casa A bênção E a proteção do céu Do Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Até a semana que vem Se Deus quiser Eu preciso aprender Um pouco aqui Eu preciso aprender Um pouco ali Eu preciso aprender Mais de Deus Porque Ele é quem cuida Eu preciso aprender Assim Eu preciso이시 Obrigado.